Aí beleza galera, começando aí mais um programa Encantos da Pesca aqui no Pesqueiro dos Amigos Em Mauá, pertinho aqui ó, praticamente dentro de São Paulo mesmo Pertinho do terminal de São Mateus ali de ônibus E aí convidando aqui o parceiro Fernando aqui, exime o pescador de carpa pra dar uma aula pra gente E aí ó, mal começou o dia já tá aí ó, saindo carpa aí ó, vamos mostrar pra vocês aí Primeirinha do dia pra nós aí ó Olha a bonita carpa aqui ó, do Pesqueiro dos Amigos, primeirinha do dia Programa Encantos da Pesca, vamos fazer uma brincadeira aí ó, primeira do dia aí Bora pegar um monte Vamos atrás demais hein Opa Vamos atrás demais Soltar a criança pra não machucar ela Isso aí Beleza Já afundou a outra Já afundou a outra Aí ó lá, bora no ao vivo Você tá maluco Aí ó No ao vivo pessoal, deu nem tempo de parar Acabei de soltar a primeira Já bateu a segunda E a boia tava na água E hoje tem mais uma figurinha diferente aqui, já apareceu num programa aí ó Eu ia apanhar de novo hoje Hoje veio aqui ó Tá aprendendo cada dia uma espécie, aquele dia foi tamba né E hoje as carpa, vamos lá Eita, pega mais uma aí ó, uma logo depois da outra Mais uma aí ó, Pesqueiro dos Amigos, show de bola Vamos atrás demais hein Opa, bate bem Então o que acontece, uma coisa que é muito legal Uma dica assim pra você tipo Ter uma produtividade boa na pescaria de carpa Você tá colocando igual a gente colocou aqui ó Um pouco de ração Tem muita proteína né, moída no meio da massa de carpa Aqui eu já peneirei e já misturei Tá vendo ó Aí já tá na consistência boa Tá vendo que a gente fala que deixa assim Apertou, ela quebra ó Tá na consistência ótima dela Então é isso aí, vamos fazer o teste aí Vamos ver o que vai tá acontecendo aí na pescaria Acabei de fazer uma arte, enrosquei a boia lá no cabo de aço né Mas em contrapartida a outra também que mal acabei de arremessar ó Já afundou também Aí foi a primeirinha aqui, minha né Pra desencantar Olha a carpa bonita hein Qual será o segredo da massa do Fernando? Só isso que eu falo Ele acabou de jogar a essência na massa Tamanho da criança Meu Deus, olha o tamanho galera dessa bichona aí Pra começar hein Tá bom demais né Olha É isso aí galera então Vamos soltar E hoje estreando duas coisas né Estreando aqui no Pesqueiro dos Amigos Olha o pessoal O tamanho da boca dessa bicha Então pera aí Segurar que ele vai bater uma foto Segura a laxinha de boa Vai tirar uma foto da outra Traz aí Funga Olha o tamanho dessa bichona aí Deve ter uns 15 quilos essa carpa aí grande hein Beleza Fazer um indiozinho velho Aqui ó O Alexandre aqui ó Pesqueiro dos Amigos aqui ó Que carpa linda Bora soltar essa danada Show de bola Vai soltar a criança gente boa Vai soltar É nóis Vamos atrás demais hein Oi linda Mais um aí ó É nóis Pronto Aí ó Primeirinha do dia Aí até o Lucas também Aí ó Opa Ó Saiu a primeira carpita Do Lucas Aí ó Isso aí Aí ó Fala aí Primeiro peixão do dia Bora soltá-lo Não sei que solta Vai lá Desce lá Segura 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 Isso Solta devagarzinho Eita Você aí devagarzinho Primeiro banho Aí você levanta devagarzinho Devagarzinho Eita Eita pega Essa é um pouquinho maior que a outra Lucas Abaixa a vara Isso aí Isso aí Na hora que você for soltar ela Você põe a boca dela na água E solta pela boca Vai lá Leva lá Pra fazer a soltura Pegar uma soltura bem legal Bem legal Essa parte eu tenho que treinar ainda Eita Não, não, não Música Um na Blue Ice e o outro no que, Fernando? Na amendoim? A amendoim, né, meu? Qual será o segredo, Fernando? Esse segredo ele não contou pra ninguém ainda, hein? Qual será o segredo? É só o peixe A gente nem mexeu na massa, né? Posso trazer ela pra cá agora Você tá maluco, rapaziada? Aí, ó É de duas Eita Aê Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? É de duas Essa tá facinho pra sair Encanto da pesca aqui no pesqueiro dos amigos Aqui é um show Show de bola Bora soltar essas bichas É nóis Soltar bichinha Olha o tutorial, hein, gente? É nóis Beleza Beleza Aí, ó É mais uma aqui, ó É mais uma aqui, ó Jogamos encantos da pesca aqui, cê é louco Fui convidado pelo camarada depois do Alexandre Representou, hein? É nóis E qual é a nossa parte? Arrancando mais uma aí, ó Show de bola Eita Aí, pessoal, tá ensinando pra vocês uma forma que você não deve fazer, tá? Não faça o que eu faço, ó Você pode até deixar na água tirar aqui o anzol, ó É, mas é muito perigoso, tá? A gente não aconselha tá fazendo isso aí Porque a carpa pode se debater, tá? No caso, como eu não tô com o passaguá aqui Porque o Fernando acabou de pegar o peixe Então eu tirei, tá? Dentro da água Mas sempre deixando ela dentro da água Porque ela vai se bater, tá vendo? Segura sempre bem firme na boca dela Aí, assim, ó Você pode tirar ela dentro da água, ó Tira ela dentro da água E aí você pode soltar ela logo depois, beleza? Aí, ó Tá vendo? Você tirou fora da água, ela vai se debater Então, já solta ela dentro da água mesmo, ó Que é melhor Que aí não vai correr nenhum risco, tá bom? Ó, solta assim bonitinho, ela vai embora Tranquilo Beleza? É isso aí, mas não façam isso Se tiver o passaguá, tira com o passaguá Música Trazendo o peixe, a boia, tudo junto, ó Trouxe duas boias Olha aí, ó Bonitona Mais um banho Mais um banho, será? Vamos ver Ah, pegou a banha agora, né? Uma hora alguém tem que aprender, né? Isso aí, pessoal Olha só, galera Pegou a carpa e o passaguá Traz a cara dela virada pra cá Dá uma levantada nela Levanta ela pra cima Aê, pessoal Aqui, ó Tá pega com o passaguá e tudo Já tava presa no passaguá Aí, ó Uma bela carpona já, hein, ó Bonita, hein, ó Talvez a segunda mais bonita do dia hoje, hein Força na peruca, velho Aê Ó, carpona, hein Top demais com água na câmera e tudo, aí, ó Ó a bola, ó É, isso aí Bora fazer a soltura Vamos ver se eu acerto dessa vez, hein Vixe Vem embora Apanha aí, mas peguei a manha Olha aí, galera, ó Duas de uma vez E aí, galera, como é que faz agora? Quando você faz um dublê sozinho aí, ó De carpa, ó Tem que ser assim, ó Traz uma, traz outra Vamos ver se eu vou dar conta, pessoal Se eu der conta disso aqui, eu vou te dizer Não tem nem como o cameraman ajudar Porque o negócio tá bonito aqui, ó Ó, vou dar um jeito Assim, ó, vai enrola um pouquinho Enrola outro É, pessoal, aí, ó Dublê aqui no pesqueiro dos amigos Ó como você faz, ó Você trabalha assim, ó Trabalha com a vara em V, ó Tentar trazer as duas juntas Que aí eu pego as duas Aí, pessoal, uma aqui, ó Não teve jeito, muito difícil Tentar tirar duas de uma vez Não é fácil, não Uma acabou escapando Mas aquela primeira que a gente pegou Tá aqui ainda, ó Então vamos tirar ela Se a gente consegue pegar ela aqui Tá banho também, hein Vou fazer o que eu sempre peço pra vocês não fazerem Mas como tá muito facinho, ó Como tá facinho, ó Sem farpa, tá vendo, ó Facinho de tirar, ó Aí vamos fazer aquela soltura linda Pra vocês verem, ó Coisa mais linda, ó Vai soltar aqui, ó Ó E é isso aí, galera Mais uma aí Haja carpa, hein Meu Deus, olha Mais de 30, pessoal Mais de 30 carpas É isso aí, galera Finalizando aí mais um programa Encantos da Pesca Aqui no Pesqueiro dos Amigos Em conjunto aqui com o nosso parceiro Fernando Que veio dar todas as dicas aqui Inclusive, galera Tá pedindo pra vocês seguirem também no canal dele Qual será o segredo? Entra lá no Youtube Qual será o segredo oficial? E segue ele também no canal Então, ó Vou falar pra vocês 34 até agora Ele ainda vai ficar aqui pra pegar mais Nós vamos sair mais cedo Tem que ir embora, né O caminho nosso é mais longo Mas, meu Valeu muito a pena conhecer o Pesqueiro As dicas aqui do Fernando Parceria aqui, ó Do Lucas E eu a todo momento Qual será o segredo, hein? Foi muito bacana a resenha aqui Show de bola, cara Então fica a mensagem aí, ó Quem não é inscrito no canal Então se inscreve no canal Se inscreve no canal do parceiro aqui, ó E é isso aí E por quê? Fala aí Porque pescar não é só fisgar É amar e preservar Valeu, galera Até a próxima Show de bola Tchau, tchau Tchau, tchau